Fala galera, beleza? Quem fala é o Fazio Force? Bem-vindo a mais um vídeo de volta com o The Manifest VPNs Continuando essa série buscando todas as conquistas usuais aqui, feitas em vídeo Então a gente vai estar fazendo um save inteiro em vídeo A playlist tá em cima, tá? Então vambora O objetivo de hoje é, no último vídeo a gente jogou o Diacombezal E a gente derrotou muitos bosses porque ele libera muito item roubado Ele é o personagem que mais libera item roubado, tá? Então a gente vai zerar ele muito rápido Porém, eu ainda não derrotei o Satã 5 vezes Então a gente precisa fazer isso antes pra liberar todos os caminhos Acho que é o último caminho que falta, que é derrotar o Satã 5 vezes Que é algo bem básico que a gente ainda não fez, tá? Então, eu já vou começar de Azazel Porque ele é rápido Eu vou tentar, então esse é o objetivo de hoje, tá? A gente vai tentar derrotar o Satã Caraca, eu já parecia um Champion, velho Eu poderia ter perdido a run na primeira sala Eu não vou usar The Fool Então, esse é o objetivo O Azazel já fez Boss Rush Então tem que lembrar disso e não fazer lá de novo à toa Isso aqui não é muito útil, tudo bem Deixa eu arrumar meu Mickey aqui Inclusive, né? Não esquece de apoiar essa série Deixa o like aí embaixo É muito importante pra gente poder fazer a série inteira até o fim Zerando o fim inteiro em vídeo É muito importante que você deixe seu like Que você deixe seu comentário Que você apoia aí o vídeo, tá? Então, apoia aí E se você for novo aí, se inscreve aí, mano Vambora O Azazel é bom porque ele é rápido Ô, safado Pegar um Tears Up e um Range Up Já é o suficiente Provavelmente tem uma super secreta ali Mas eu não tenho bomba Obrigado É porque, tipo, tá vendo? Normalmente, quando tem um caminho Só pode ter em cima ou embaixo Embaixo tá bloqueado e é do lado do boss Tá vendo que tem muita pedra em volta daqui? Normalmente, quando tem esse design Tem sala, ou assim, estranho se não tivesse, né? Poderia não ter Mas, normalmente, quando tem todo esse design De um lado tá bloqueado Tem uns bagulho em volta daqui Aqui tá livre, obviamente Normalmente, quando tem esses designs assim É porque tem Esse boss tem aparecido muito, viu? Ok, já foi Uh! Um dos melhores itens Que pode aparecer pós Azel Dane alcance Cara, incrível como um pouquinho de alcance Já faz muita diferença pós Azel Já faz muita diferença Inclusive, né? O Force Inditativo Você deve tá Se você aí Acompanha alguns streamers Principalmente É... Ou vários youtubers aí Você deve ter percebido Que tá todo mundo jogando Pau World Que eu comentei Inclusive, é um nome muito ruim Quer dizer, não é muito legal Uh! Tem uma pedra ali Ok A Sacrificial Dagger Ela... Ela dá muito Dano Se ela encostar nos inimigos Provavelmente a gente não vai usar muito ela Mas... Eu vou aproveitar pra... Ah... Cadê a máquina de doação? Eu ia doar, mas não tem E... Mas... Mas... Pau World é um jogo de sobrevivência Com Pokémon E... É porque Pau Em inglês Significa tipo Companheiro Parceiro, sabe? E por isso que chama Mas em português Fica muito engraçado a tradução Então assim O jogo tá muito bom E eu tô jogando no Force Indie, tá? Então... Vai lá também É... Quero trazer cada vez mais sérios No Force Indie No Force Indie, por exemplo Ah, tem um jogo Eu quero jogar Vou zerar ele Tipo, se você acha legal Eu vou zerar ele Eu já gravo Já posto tudo Sai todo dia Ah, e esse jogo Sei lá Por exemplo Degnorp Apolog Vai sair até dia 21 Até dia 22 E aí Pau World Lançou dia 19 Então já tá saindo os dois juntos Então assim Vou postando tudo lá Do que eu tô jogando E eu tô jogando lá Então se você tiver interesse Em assistir Vai lá Eu quero jogar outras coisas Também em breve Tipo Dead Cells Eu quero zerar Eu nunca zerei Quero jogar mais Tiny Rogue Tem muito jogo Que eu quero jogar lá também Então Vai lá, velho Mas eu tô Viciadaço No Pokémon Demon de sobrevivência Inclusive tem de graça Quer dizer, tem no Game Pass Então Vai lá Se você quiser assistir Vai lá no Force Indie Recomendo Quero trazer cada vez mais coisas Eu quero tentar sempre zerar Eu sei Tipo Eu gravo um monte de vídeo No mesmo dia Eu vou entrar aqui Judas Shadow Tá Não é bem o que eu queria Tá Nada disso é útil para a gente Infelizmente Vambora Então Vai lá no Force Indie Meu segundo canal Tá saindo muito vídeo Eu tô Esse ano Esse ano Eu tô Assim Caraca Toda vez tem dois baús Mas nunca tem Nada muito útil Não vou usar a pílula não Esse ano Eu tô dedicado Tá Uh Speed up Eu aceito Esse ano Eu tô dedicado Então tipo Eu tô tentando trazer No mínimo um vídeo por dia Acho que até dia 22 Dia 23 Vai sair dois vídeos Tá saindo dois vídeos por dia Porque eu já gravei muita coisa Toland Vai sair um vídeo por dia Lá da série de Power Se você quiser assistir É sério O nome O nome já é meio engraçado Porque a tradução Pra português Que é meio estranha Mas assim Acho que deixa o jogo Ainda melhor Eu não conseguiria Ver um gringo jogando Porque em português É muito melhor a tradução Deixa o jogo muito melhor O fato de ser engraçado Mas sério O jogo tá muito bom Eu tô muito viciado Vai lá assistir Você vai gostar Se você gosta de Pokémon Eu nem gosto de jogo De sobrevivência E eu tô adorando Enfim É isso aí O que esse cara queria dar Então vai lá Só procurar aí No YouTube Force Indie Ou ir aí Tem na descrição Tem no fim do vídeo Vocês devem saber aí Onde achar Porque eu boto em todo lugar Eu não tô Não Vamos quebrar muito Uh Firemind Acho que pode explodir Se eu não me engano Pode explodir Eu não lembro se a Brinson explode Acho que sim Firemind Deixa os inimigos Tá com os inimigos Em chamas Porém faz explodir Tem a chance de explodir Eu não sei se com Brinson Tem Eu vou doar tudo Sempre Porque nessa run A gente tá focado Aqui em zerar rápido Pra gente derrotar O Satã Várias vezes Eu não sei quantas A gente derrotou Eu imagino que pelo menos Umas duas Olha isso Eu tô no terceiro andar E passou Nem deu cinco minutos ainda Velho O Zé É muito rápido E caraca Salas raras Magícia Não Salas raras Velho Explode aqui Caraca Sai do meio Coração Toma Dez de speed Dez de sorte Até eu tomar dano Quando você derrota Três bosses Ah a gente tem que Librar o Forgotem Fica próximo vídeo Eu quero liberar Todos os caminhos logo Porque é uma coisa Caraca Imunidade é explosão Nossa Essa combinação é boa É porque eu acho Que a Brinson É porque assim Essa Firemind Faz a lágrima Normal explodir Às vezes O que é meio ruim Porque você pode Se acertar E você vai se acertar Porém com a Brinson Eu não sei se ela explode Ou se ela tem É mais difícil De ela explodir Mas enfim De qualquer forma A gente tá imune A explosão Algo raro De pegar também Na real A gente não só Tá imune Como se a gente Tivesse coração vermelho A explosão curaria O que assim É extremamente roubado Nossa Eu quase dei de cara Com a aranha Meu Deus A aranha azulzinha Matou a outra Cara Tamo bem demais Aqui Eu só tô indo Meu Deus Calma Tá perigoso isso Ok 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 Mas é isso Sério Mano Eu não vejo a hora De Terminar esse vídeo Não que eu não tô gostando Mas pô Sabe quando você sabe Muito viciar em algo É eu como eu tô com Power World Velho Cara Venha pro mundo dos paus Também Velho O mundo dos paus É incrível Aí eu fui Eu sabia Cara Toda vez que você tá Muito OP Você sempre toma hit Pra uma sala de armadilha É a regra Eu nem tô muito forte Né Mano Você viu O quão rápido A vida dele desceu Por causa Bom Foi embora Foi por causa da dagger Deu encostadinha nele A vida dele já foi evaporada Que é speedrun Velho Aqui a gente vai derrotar Tamo focada Aqui em derrotar O nosso amigo aí de baixo Pra conseguir pegar O negativo Cara Que eu nem vi Aqui o da direita Mas sério Eu não vejo a hora Eu vou poder jogar mais Power World Velho Eu não sei se vocês são Uh Isso aqui é bom Né Dá sorte Faz dropar mais coisa Da sala Tem chance de dropar mais Dropar recompens Quando você vai na sala De baú Né Eu nunca lembro exatamente O que ele faz Mas isso aí É que é bom Mas quase que eu não vi aranha Velho Tá meio escuro Temporas Ah cara Eu só queria uma máquina De doação Velho É só o que eu queria Velho É uma máquina de doação É bem capaz Que o próximo Tenha Aqui tem uma sala secreta Certeza É bem capaz Que o próximo Andar Também tenha Uh Passou a faca Passou a faca Também tem a boss Tem umas boas chances Ah Vai ficar É Não tem como Né Esse é o ataque Quase básico Dele Então Ah Você tem vida Pelo amor de Deus Mano Uh Range Tears Cara A gente tá perdendo os itens De boss a pé Né velho Cara Pega de falso Aparece em Todas as runs E todas as runs Eu ignoro ele Coitado Mas ele aparece Em todas as runs Nossa Eu nem sei como Eu consegui Tanta bomba Velho Tipo Eu tô Ruxando aqui Pra gente Ok Tô Ruxando Pra gente Ganhar rápido Essa daqui É a porta Pra ir Do The Beast Tá O segundo boss Do Repentance Da DLC Iremos Em breve Dá Isso aqui Faz voar Mas eu já vou Mas né Nossa Velho Espero muito Que Pô Eu só quero Uma máquina De doação Só isso Só uma máquina De doação Por favor A gente tá com Alcance bom Por causa Essa A cordinha Faz a gente Ficar só com Só uma cabeça Voando Ai droga Eu deixei ele lento E eu bati nele Tem que espirrar Gente Temper Temper Vai ser útil Eu vou levar Próximo andar Vai ser muito útil Aliás Próximo não Esse andar Vai ser muito útil Aquele trinket ali Era Era o Esse trinket aqui Tem mais chance De dropar Soul Heart Mas Vou levar o meu Mesmo A gente tá bem De vida Até agora Não achei Ah Mentira Que você me acertou Até agora Não achei nada Mas o andar O andar É um corredor Enorme Nossa Ainda bem Que a gente Tem alcance Porque Derrotar esse inimigo Sem ser explodido Apesar que eu sou Em uma explosão Mas pra situação Normal Derrotar ele Sem ser explodido É difícil Caraca Você veio direto Nem foi puxado Ali pelo carinha Não Nem ataca Eu odeio Quando o bicho Tá muito perto da porta Para de pular Gente Para de pular Cara Pelo amor de Deus Tá pulando por aqui Mano Gente Por que que tá tão longe Assim A gente tava indo rápido Nossa É 10 minutos A gente já tá aqui É incrível Bora cara Tato esses bichos Que pulam Ai Eu não vou conseguir doar Tanto né Tamo com 700 moedas Doadas aqui Lembrando Essa máquina Não doa mais Que 999 Não doa mais Que 999 Nossa A gente pegou a mochilinha Faz a gente carregar Dois itens de espaço Por isso que a gente tá Carregando dois itens de espaço O diplopia Que é esse item Que a gente pegou ali A tesoura Ela separa o corpo Da cabeça Por mais que a gente Não tem um corpo Não tem um corpo Mas ele vai aparecer E aí o corpinho Dá muito dano A gente fica com tudo Na cabeça E o corpinho Dá muito dano Eu vou usar agora Pra vocês verem Tá vendo Ele fica seguindo ali Dá muito dano E o diplopia duplica Tudo que tem na sala Moeda Baú Item de pedestal Que é o mais importante Pega Tipo aqui São 4 itens de escolha Ou seja A gente vai poder escolher Um dos 4 Se eu duplicar De novo Eu só vou poder escolher Um dos 4 Novamente Então eu vou pegar 2 No total Cara Eu vou pegar a mosca E vou usar a The Emperor Pra vir pra cá Pra sair do boss rush E vambora Essa mosca Ela fica voando em volta Dos inimigos E aí se ela passar Dentro de algum Ela dá dano Ela é boa no rush Sabia? Aquele boss azulzão Que demora séculos Pra você matar Porque o rush é muito grande E ela vai tentar Voar em volta do rush Ela vai voar dentro do rush E vai dar dano nele Constantemente Então ela é boa Contra o rush Mas a gente não vai enfrentar Ele não velho Porque ele demora muito Ele demora muito E eu quero focar Em derrotar o O satã 5 vezes Bom Tô bem Do ambas Ai meu deus do céu Meu deus Ele me puxou muito velho É que eu deixei ele lento Se eu não conseguisse Deixar ele lento Então teria tomado hit Certeza Tá gente Ainda tem o de ploupia Né Ok Eu não vou entrar ali não Tô com pressa As creta Uma cara As creta Tipo Eu não sei Sempre que tem Esse padrão aqui Mais ou menos Sempre tem umas pedras De um lado E do outro lado Eu não sei explicar Enfim Conforme vocês vão assistindo E jogando Vocês vão entender Onde já deve ter Sarasqueta Onde não deve Faz um baúzinho Cara Pega Essa bomba dourada Explode pra sempre Tá Quando você estiver na sala Vai ficar explodindo Sem parar Se você tiver aquele Trinket da tesoura Você pode O Trinket da tesoura Meu deus do céu Quanta sala Quanto bicho chato Nossa Derrotei todos Eu tomei hit Mas eu sabia que talvez Eu ia tomar hit Mas pelo menos Passamos dele rápido O Trinket da tesoura Qualquer bomba troll Dessa Você difusa ela E vira uma bomba normal Essa daqui vira Uma bomba dourada Que no caso Você fica com bomba infinita Durante o andar Quero Eu podia ter duplicado O Nine Lives Ah Eu podia ter usado Nessa sala Nossa Eu bobiei Eu ia duplicar O Nine Lives E a gente ia virar O Guppy ali Porque dois itens iguais Também contam pra transformação The Lovers Death Eita The Necronomicon Usar Death Quatro vezes Ok Ok Calma aí The Necronomicon Usar a Carta Death Death Quatro vezes The Necronomicon é um livro Que dá exatamente O mesmo efeito Do que a carta Ele dá dano Na sala inteira Normalmente não é muito útil Tem itens melhores Quando não tiver nada Claro que ajuda Mas Normalmente tem itens melhores É óbvio É incrível É uma lag molenta Mas ela sempre te acerta Caraca Caraca Você vai parar De teleportar Tears up Ajuda Sacred Heart Vem pra cá também Meu Deus Sacred Heart Dá um HP Dá Multiplicador De dano Dá Lágrima que segue Sacred Heart É um dos melhores Itens do jogo Ele só aparece no anjo Olha o nosso Multiplicador de dano 3.45 Se eu pegar Um de dano Eu vou ganhar 3.45 De dano Tipo Multiplicador de dano É literalmente isso Ele multiplica Todo o dano Que a gente pegar Meu Deus Do céu Eu não usei o Diplope De novo Eu tô esquecendo Mas o Sacred Heart Eu tenho quase certeza Que não tem efeito Você pegar dois iguais A maioria dos itens Não tem efeito Pegar dois iguais Ah velho Só de brincadeira Que não é por aqui Saudades do meu Eu vou ficar com Diplope na mão Vou tentar Lembrar de usar Porque eu vou zerar O jogo Não vou usar Se vier algum Range Up Eu uso no Range Up Não tem nada Aqui 14 minutinhos De run Você vê que a Brinson Tá seguindo É porque Quando a Brinson Tá pequena É difícil de seguir Fazer um andar inteiro E não tô achando o boss Essa criança Tá ali Certeza Mais uma vez Um lado bloqueado Coisa em volta Tá vendo O padrãozinho Aí é batido Vou vim de cara Pensando que ia ter baú Quase tomei hit Caralho Não Tá fora Ai Saco de Heart É muito bom É a primeira vez Que a gente pega Eu acho que é Eu não lembro Tava demorando Pro jogo Dar uma sala lenta Pra nós Como se eu já Não tivesse explorado O andar inteiro Sem querer Cara Eu fiz literalmente Mano Só teve uma salinha Quando a gente vai atrás Eu fiz todas as outras Que tristeza Que tristeza Caraca Demorou só 10 horas Pra chegar no boss Ai Maldito Ainda bem que Ele morreu Dunk Dips Derrotar 8 lives 20 vezes Né Ou barra Coração da mãe É Ok Dunk Dips Derrotar o Coração É que o coração da mãe É mais fácil de entender 21 vezes? Era 20 vezes ou 21 vezes? Acho que era 21 né Ok Eu vou usar aqui Pra pegar de graça Tá Pra não gastar meu HP E tamo bem Bom A gente vai descer Vambora Dunk Dips É a variação Do terceiro capítulo Tá Das Dips Obviamente De necrópolis E Dips E Dunk Dips É muito mais difícil Do que os outros É muito chato Mas né Infelizmente Não tem jeito A gente tem que habilitar Inevitavelmente A gente vai habilitar Inevitavelmente Ok Eu achei o boss De primeira Meu Deus do céu Vambora 1 2 3 4 Ficou com o tempo Muito devagar Eu por isso Ficou com o tempo Muito devagar No começo Eu acelerei Esse corpinho Esse item da tesoura É bom Ele dá bastante dano Esse corpinho Bom Lustblood Vocês já conhecem Conforme eu vou matando Bicho na sala Vou ganhando dano Temporário na sala GG Não sei quantas vezes A gente matou Mas vamos matar mais Vambora Uh The Demon Tail Ok 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 Ó Pegamos conquista The Demon Tail Satã Com Azazel Derrotado Satã Com Azazel Beleza Vambora Eu Eu apertei As que fechei o jogo Ai velho Eu apertei As que sem querer Vamos Steam Meu Deus Ainda bem que no update Que vai vir Sabe sei lá Quando Eles vão mudar isso Vai aparecer Você quer fechar o jogo Sim ou não Porque toda vez Aparece o jogo Sem querer Não sei por que Eu não sei por que Mas toda vez Acontece Quando eu to naquela tela Estou abrindo É um espaço De propósito Para você deixar seu like Abaixar a tela Deixa o like Comenta aí Ok Vambora Com quem que a gente vai jogar Que também é bom Vamos de Eden Vamos de Eden Até o satã Vambora Vai Não joguei quase Nenhuma de Eden Nessa coisa ainda Nossa senhora Velho Precisa ter Um start Tão ruim Não é tão ruim Não é tão ruim É que esse item de espaço Nossa É menútil Acho que ele transforma Um HP azul E um HP vermelho Não é tão ruim Não é tão ruim É que mais É ele converte um HP azul Em um HP vermelho Esse item do ovo Eu odeio O tractor beam É bom Bom Ele faz isso Que vocês estão vendo Ele é bom Esse ovo Está me seguindo Conforme eu vou fazer No salário Ele vai aumentando E aí se eu tomar hit Ele choca E aí nasce um bicho Caraca Que mortal E aí nasce um bicho Que luta ao meu lado O que é bom Mas esses bichos Que lutam ao seu lado Com charme Sabe É poluir muito A tela Muita coisa Fica muito bicho Pulando Atacando Fazendo barulho Eu não gosto Por mais que ajude Eu não gosto Muito poluir Poluir muito Eu criei uma bomba Mas não tenho Obrigado Flode Eu quase fiquei Perto da bomba Achando que a gente tinha Imunidade a bom Mas era na hora passada Uma carta Ah bacana O Alvaro Deve ser proibido O baú Dourado Dar uma coisa só Ele devia dar No mínimo duas Sempre Ok Ah vou converter Já que eu estou Com esse item Já que eu estou Com esse item Vamos fazer build De HP vermelho Né Cara Eu fiz tanta assada Pra sair um morcego Cara Qual o câncer Esse bicho Vai morcego Aê Boa Range up Que tristeza Quase todo esse andar Pra ganhar um range up E um morcego É triste Sim Bom Pelo menos Não é mais Burning Basement Explode Caraca Obrigado Bom Não vão converter Agora né Porque Vou proteger Meu pacto O bom Do tractor beam É que Basicamente Você não erra Ataque Você pode Mirar certinho Vem Querem me dar Volta não Seus safados Meu Deus Eu enganchei No vaso Velho Ah Já tinha aberto Droga Tico que fez Mó jogada Incrível Isso aqui Não combina Com a gente Isso aí Dá lágrima Que segue Por uma sala Acho que tem Duas ou três cargas Até que é bom Mas né Lágrima que segue Não combina Com o nosso ataque Atual Lembra que Essas mosquinhas Que não é colorida Essas daí Essas pretinhas Não dá dano Mesmo se você Encostar delas Não fazem nada Ok Só de vez Que a gente Vai soltar Uma lágrima Que deixa Os bichos Lentos Quero Eu vou doar As outras três Ó Estamos com 725 moedas Vou Transformar Mais um coração Em coração Vermelho E Nossa Eu pensava Que aqui Era a sala Aqui é a sala Do boss Mas eu pensava Que já É aqui Onde eu tô Já era o boss Não sei porquê Vambora Uh Ficaram lento Aí Ficaram lento Aí Ficaram lento Aí Olha Esse aqui Você tinha A ser ruim Mas ó Tem uma estratégia Aqui pra derrotar Eles A gente ataca De muito longe Quero Chances A gente usa Agora The stars Of hearts Não The fool The lovers Tá Quero E vambora Vambora Que aqui é speedrun Tá Não tentar derrotar O satanvara As vezes Pra poder Não Obrigado Usa É Não vai ser Muito útil Né Ela só Vai dar dano Quando eu tomar Dano Né Até que é boa Dá um bom dano Mas Tem que tomar dano Não é muito legal Caraca Você demora muito Pra morrer Cara Pelo amor de deus Tem muita vida Convertir mais um Calma Ai Eu tenho Com meio Coração No final Então Eu não Converti Eu dei Eu preciso Aí Sacanagem Bora 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 Eu tô aqui Vambora Sai Sai cara Meu deus do céu Esse bicho Tá cercando Você não morre não Olha Mano Você viu Quando eu vou Passar perto dele Ele vira Ele faz uma curva E fica Mó perto de mim Ah Não teve Cara Como assim 42.5 Uma chance Irrespeitável Delícia Nosso Nosso Eden Aqui não tá muito bom Sem mapa A gente tá rápido A gente tá bem Mas poderia tá melhor Para de cuspir Safado Olha Entrou Ele do nada Resolveu ir pra esquerda Só pra demorar mais Agora eu converti Será que eu tinha convertido Naquela hora Só que eu não percebi Acho que sim Ah esse item Até que é bom Tá vendo O Eden Você sempre acaba Aprendendo a usar Mais itens Quando que eu Compraria esse item Começaria a usar Nunca Mas aí de Eden Como eu sou obrigado Ao tentar usar ele Pra ir melhor Porque é o item Que a gente tem Aí a gente acaba Aprendendo a usar ele E ver que ele tem Uma utilidade boa Olha aí O Eden é bom Por isso que eu adoro O Eden Boa Olha essa sala Tem mais aqui Beleza Bota 500 Você não quer colocar 500 numa sala só não? Caraca Tanta cabeça Insuportável Cara Vai fora Para de me seguir A questão Que fazer da vida Ok Vambora Mais rápido Nossa Se eu não tiver Esse pacto Ia ser triste Ah Cara Mas aí você Tá me zoando Né velho Pô Eu tô com Seis corações Sete Sete corações Vem você Mano Na moral Velho Aí você não gosta De mim Eu sabia Que ele não ia Dropar O Lopa Ficou Tá Já tá bom Assim de HP Vermelho Vou levar Isso aqui Não vou levar A sorte Porque meu Trinket Tá ajudando Que maldito Ai Deu até Espirrei Velho Culpa dele Que maldito Velho Vai fora Vai ficar invisível Longe Tenha essa paciência Não Que tristeza Velho Ah Beleza Aí se teleporta Cada um pra um lugar Seu monte de safado Você não morre não Cara Quantos hits você tomou Velho Que isso Cara Gostei Explode Uh Matar 10 carinhas De bateria Old Capacitor Vamos lá Mais conquistas Old Capacitor Ou algo do gênero Explodir 10 Pedintes De bateria De bateria Boa Não explode ele Tá Esse aí Cabo Ele não explode Só se tiver Uma mega De full Ok Tá fácil Saudade De speed up Mano Ah Não vai roubar Minha carga não Porque eu vou Usar elas em você Meu Deus Sai Cara Para de me Seguir Mas aí Foi fora Não sei Sendo chatos Um morcego enorme Aqui Explosivo Ae Carma Que que é isso Pelo amor de Deus Que rua é essa Eu tô querendo Derrotar o satã Rápido O jogo Só me dá Porcaria Meu Deus Boa Foi um bom uso Para de teleportar Pelo amor de Deus Pô Eu juro Se viesse o boss Eu ia ficar Muito triste Ô Meu Cristinho Amado Dá licença 737 Ai Ah Cara Mentira Velho Que você me acertou Elas Foi minha chance De pacto Também velho É um bilhão De sala Para chegar no boss 500 salas Para chegar no boss Tamanho Desse andar Eu quero essas Baterias Quer dizer Talvez Eu queira É eu quero Um bilhão De sala Para chegar no boss Velho Como é que eu não Vou tomar hit Uh Finalmente Ganhei alguma porcaria Útil Né velho Finalmente Um tears up Alguma coisa Tá A gente tá com tears Muito alto Meus bichinhos Morreram tudo Ele ainda Explodiu No tentáculo Ainda Caraca Você é muito Chato Velho Meu Deus Acho que eu já tô com tears Limite Já Ah não Caraca Eu tô indo até O que que tá me dando tears Além do limite Ah acho que é o próprio Tractor Bean Que faz isso Mas não lembrava não Para Safado Meu Deus Como que eu não tomei hit É um milagre Ah Já perdi pacto Dane-se Mano Mano Que item são esses Cara O jogo só me dá porcaria Mano Eu vou jogar de azazel Eu vou spamar azazel O jogo Eu não queria Eu pensei em fazer isso Mas eu não queria Porque eu não queria jogar jogo Spamando o meu personagem Eu vou jogar de azazel Você vai ver Aí não importa Se você vai me dar item ou não Eu vou ganhar de qualquer jeito Caraca Velho Veio algo Mano Eu peguei Tractor Bean E depois Não veio nada de útil Na minha sala de item Aí podia ter usado A default Para voltar né Caraca O jogo é safado Mano Me solta Não sei porque eu usei aqui Eu já queria usar Na próxima sala Aí a próxima sala Acabou contendo Um último inimigo só E aí Foi Ok 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 A caveira marcada A caveira marcada Dá uma Dá uma Defu Que volta pro início A gente vai usar ela Quando a gente for No The Beast Tá Quando a gente for No segundo boss Do Airpending Da DLC Que não vai ser hoje Nossa Tô pensando que esse carinha aí É do É inimigo Mas ele é o que saiu do ovo Mais uma pedra marcada Ai Caraca Eu passei no time E de novo Tô atacando esse bicho Ele tá me confundindo Ok 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 Boa É Uh Acho que Pencil é melhor Usar The Fool Eu nem Nossa Eu nem pretendia Eu esqueci Completamente do boss rush Que foi uma Uma run Tão chata até agora Quer dizer Tá bom Não tem como reclamar tanto Mas Pô Um monte de sala de itens Não tem nada Mas tamo bem Tamo bem É o suficiente O que a gente deu é o suficiente É só não pegar Não dar muito azar Nesse Nesse andar agora Já começamos dando um pouco de azar Bom O Pencil vocês conhecem né Cada 11 lágrimas Ou alguma coisa do gênero Ele atira vários de uma vez Ok Essa linha é perigosa Lembrando né Que o cocô faz ponte Também Que a gente conseguiu Alcançar o carinha Ali Boa 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 Vambora Vambora Ah É Tava com o cara Que não era por aqui Sai do meio Sai do meio Ok 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 Esse lado esquerdo Não tinha nada Pô Ele só queria um speed up hein velho A gente não tá nem com um De velocidade Caraca Esses espinhos aqui Precisava Normalmente não tem Esses espinhos ali no chão Cara Quantas vezes Eu quero essas pílulas Eu devia ter usado Mas agora não vou usar não Meu Deus Calma O que que eu faço Eu devia ter usado Quando eles estavam Mais no meio Ai Esse tentáculo Ah é Não tinha como O que fazer Eu ia tomar hit Qualquer jeito Ok Sala bem chata Pra nossa build Ah Agora eu tenho isso Né Bom Vou levar pro próximo andar Mas Pouco tarde Meu Deus Os dois vieram Pro meio Me cercando Não sei como Eu não tomei hit Bom Isso aqui Deixa a gente rápido E faz a gente foar Então Nossa Isso aqui ia ser útil Não vou embora Sim Vou manter meu HP Eu vou levar o O cavalinho Pra ver A gente rápido E voar também Quer dizer Ah Eu to sem Ah cara Mas aí só Tá me zoando Eu to sem mapa Gente O Eden é muito azarado Meu Deus Bom O efeito do cavalinho Vocês viram né Ai cara Ai cara Eu posso entrar aqui Não tem absolutamente nada Que bacana Oh imortal A gente sai com o cavalinho Porque eu não vou tomar dano Ah Nada É um chub sem bunda Ele não invoca nada Até hoje Eu não sei se isso aí Era pra ir de propósito É bug Até hoje Eu não sei Sai do meio Eu odeio que não tem algo No meio Não tem nada Pra esquerda Eu vim da direita Ok Ok Bateriazinha Onde está o boss Onde está Onde está o boss Onde está o boss Pelo amor de Deus Velho Pelo amor de Deus Meu Deus, meu pesadelo Esses bichinhos aí Um mini pin ainda pra completar Não enxergo Bem desviado Onde aparece? Onde safado aparece? Bem onde eu não consigo atacar É óbvio, né, que ia tirar meu papo Vamos, cara, eu não tenho o dia inteiro Cristo amado, senhor bendito Caraca, velho Por que não existe só azazel Nesse jogo, né? Podia ser só azazel, velho Pelo amor de Deus, velho É umas salas que não tem nada Sem, bô, ficar sem mapa Aqui foi de quebrar, velho Aí é muito azar pra pessoa só Eu não acertei ninguém Porque eles desviaram magicamente Tem um cara curando Eu não tô entendendo nada, Cristo, bendito Para de me seguir, velho, vai só o que fazer Meu Deus, que bagulho confuso foi essa sala Cara Tem uma moeda, velho Eu desisto desse jogo, velho Eu desisto desse jogo Tenha uma única moeda Uma Nada Não tinha mais nada lá Meu Deus, velho Larga a desgraça Mais uma vez, né O padrão que eu expliquei pra vocês Eu não vou ficar doando Eu prefiro perder a run do que perder tempo doando aí Cara, por que que vocês entram Na pedra? Por que que vocês não vão pro meio? Meu Deus, velho É legal que eu tenho um item que dropa a capa vermelha e ele nunca dropa, né Gente, a situação não tá muito boa Porque eu tô irritado com essa run maldita, velho Pô, eu tenho o bagulho de revelar mapa E eu vi isso aí E o jogo não me dá um mapa Pô, é muito azar, velho Vai se lascar, mano Pô, eu tenho Eu tenho mapa Eu podia revelar o mapa inteiro Ter não perdido Não tomado dano na sala, basicamente Mas não O jogo dá uma maldição de não revelar o mapa, velho Ah, velho É muito azar, mano Obrigado É o que eu precisava É muita zica pra uma pessoa só, velho Meu Deus Pelo amor de Deus, velho E esse item do ovo me confundiu pra caramba, velho Toda vez eu tentava acertar o bichinho que tava me atacando Por isso que eu odeio ele, velho Ele me atrapalha muito, velho Na hora da treta, você não vai lembrar que o bichinho é seu amigo Porque é muito incomum nesse jogo Ok, já é o suficiente Eu juro que se eu não tivesse mapa, velho Eu acabava o vídeo Levanta Levanta Levanta, pelo amor de Deus, senhor Ah, você é um safado Levanta, pelo amor de Deus Velho, eu vou na casa do mundo Obrigado Calma Não consigo Meu tiro é reto Não consigo acertar ele Aí Boa, 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 boa Sai do meio, sai do meio Ah, você me atacou antes, safado, imortal, velho Um gazelão de vida confirmado que ele tem um milão de vida Bugou ali Uh, maravilha Eu prefiro perder a run Porque eu perdi o meu tempo do ano aí Nessa run Porque o objetivo aqui Ai, tomei Não tinha o que fazer O objetivo é ganhar do satã rápido, né? Então eu não vou ficar perdendo o tempo do ano ali, velho Ah, velho É muito pequena essa desgraça dessa sala Oh, vamos tentar só ver aqui Ok, ok, ok Tá de boa Ai, eu juro que se eu tomasse hit pra aquilo ali Numa sala tão fácil Calma Nada É, a bomba pode ser útil, né? Ok, vamos lá Vou ficar calado, tá? Ele simplesmente não explodiu Porque ele, sei lá Ele decidiu ser imune Sei lá Foi um milésimo depois Para de ficar atrás dele Eu não tô te enxergando, mula Pelo amor de Deus Obrigado Lembrando Bomba dá muito dano, tá? Então assim Use suas bombas Ah, e aí eu Mentira, velho Ok Nossa senhora Que dificuldade foi essa Eu era passando uns 15 minutos Mas foi 23 Mas ok Conseguimos também The Book of Secret Uh, liberamos o negativo Caraca E agora a gente vai liberar um monte de coisa Ok, 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 ok É... Ok, maravilha O objetivo do vídeo foi esse A gente conseguiu liberar aí o negativo, tá? É... Vamos ver quais conquistas a gente fez nesse vídeo Ok Conquistas que pegamos nos vídeos de hoje Ah, eu pulei uma, inclusive Foi a 78 Que é... Finalmente liberamos o negativo Que é o que a gente precisa Para ir além do satã, né? A gente põe o andar do lembre Que eu já fui algumas vezes Por outros métodos Então, liberamos o negativo Que não é o item chefe da história Derrotar o satã 5 vezes Que é a conquista 78 Eu pulei uma Que é a 36 Que tá aqui perto A 36 É o Necronomicon Que é usar a carta morte 4 vezes Que é um item É um livro Que dá dano na sala toda É... A gente fez muita conquista Nesse vídeo, hein? Logo aqui perto Temos a conquista 122 Que é a book of secrets Que é derrotar o satã com o Eden Book of secrets Libera ou o layout do mapa Ou... Ou as salas secretas Ou as salas, tipo Mostram onde está a sala de item Loja, tal Sabe os negócios Algo por aí que ele faz Liberamos também a 127 Que é Diamond Tales Tá escrito errado aí, viu? Tá escrito errado aí no mod Que eu tenho um mod Que deixa as conquistas coloridas Tá escrito errado É Diamond Tales Não é Demon Tales É Diamond, tá? É... Que é derrotar o satã com a Zazel Ou na Wii Que tá escrito errado Mas duvido É... Liberamos também Algumas challenges Logo aqui na 270 Logo aqui perto Calma aí, calma aí, calma aí Quase parei na hora Do Conquista 270 Que é liberamos a Challenge I Rule Que é a Challenge 26 Que é derrotar o Mega Satan E liberar o negativo Liberamos também a Challenge 31 Na Conquista 277 Que é a Back As Wards Que é também derrotar o Mega Satan E liberar o negativo Liberamos a famosa Challenge Ultra Hard Essa vai ser legal de fazer, hein? Essa vai ser legal E é... Também derrotar o Mega Satan uma vez E liberar o negativo Agora... Lá na Conquista 344 Ah, logo aqui do lado Liberamos o Dunk Dips, né? Que é derrotar o Coração da Mãe 21 vezes No total Cara, que arte legal Eu falei, né? Que é uma variação do terceiro capítulo Variação de Dips Que é bem chato Uma variação bem difícil E por último Liberamos a... Fizemos a Conquista 545 A gente logo, logo chega aqui do lado Calma 1, 2, 3, 4 Quase eu pari Quase eu pari na hora Que é De explodir 10 carinhas E aqueles pedintes de bateria E liberamos um Trinket Que é esse old Capacity Porque esse Trinket Ele faz seu item de espaço Parar de carregar Porém Tem uma chance muito alta De tropar baterias no andar Pode ser uma estratégia boa Tipo Ah, se você tem o D6 É bem melhor Se você tem um monte de bateria E aí você usa Quando você quer o D6 Você pega as baterias Enfim Em vez de você ganhar carga Você ganha baterias É meio que isso Mas é isso Bom Finalmente tirei isso Do caminho Eu precisava liberar O negativo Se pá No próximo vídeo A gente deve liberar O Forgot em breve A gente precisa jogar O Griger também Terminar o Diego Bezal Fazer mais challenges Então a gente vai fazer Uma dessas coisas No próximo vídeo É isso Deixa o seu like Comenta e compartilha Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Vai assistir a série inteira Vai maratonar a série inteira E tem o Force Indy Tem o Force Indy Que é meu canal Secundário E eu tô Focando bastante nele também Esse ano Tá indo pra valer Tá saindo vídeo De um outro joguinho Que eu tô finalizando Que é o Degna Of Apollo Que é incrível Aquele joguinho Viciante E mano Eu tô mega viciado No Pokémon de arma De sobrevês Que é o Power World Que tem no Game Pass Tô mega viciado Tô mega viciado Vai sair vídeo Todo dia lá De Power World Vai lá assistir também Force Indy E é isso Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau